E trago hoje para você mais algumas informações referentes ao campo de anomalia de temperatura da superfície dos oceanos. Isso porque há uma perspectiva de formação do fenômeno climático e oceânico El Niu no segundo semestre do ano de 2023. A primeira região que vamos monitorar e apresentar para vocês hoje é a região do Nino 3, 4, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial. É nessa região que fica entre as longitudes de 120 e 170 graus oeste que o fenômeno se configura. No entanto, o desvio de temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial na região do Nino 3, 4, no dia de hoje, 2 de maio, é de 0,24 graus Celsius acima da média. Para que o El Nino comece a se configurar e passe pela fase de configuração que dura 3 meses, é necessário que o desvio de temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico na região do Nino 3, 4, seja de 0,5 graus Celsius acima da média por 3 meses seguidos. Ou seja, com esse desvio aqui, que é de apenas 0,242 graus Celsius acima da média, o fenômeno ainda não entrou na fase de configuração. Agora, a região do Nino 1 mais 2. A região do Nino 3, 4, diz respeito ao fenômeno climático-oceânico. É o Nino que, ao se configurar, influencia no padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre várias regiões do planeta. Duas dessas regiões são o Norte e o Nordeste brasileiro. Agora, essa região aqui do Nino 1 mais 2, que fica na costa do Peru e do Equador, ela influencia nas chuvas da região sul do Brasil. E, por enquanto, o desvio é de 2,552 graus Celsius acima da média. Ou seja, a temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico na costa do Peru e do Equador está bem elevada. Então, para a região sul do Brasil, essa é uma situação muito favorável para as chuvas, principalmente no segundo semestre do corrente ano de 2023. E aqui o campo de anomalia e temperatura das superfícies dos oceanos. região do Nino 3,4, que é onde se forma o El Nino. Aqui se forma o El Nino Costeiro. Essa região influencia na distribuição das chuvas no sul do Brasil. E essa região, que é onde se forma o El Nino propriamente dito, influencia no padrão de distribuição das chuvas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. O El Nino, a perspectiva, na minha previsão, é que ele seja fraco ou moderado. Olha, há grandes volumes ou grandes massas de água mais frias do que o normal sendo trazidas pela circulação oceânica para a região do Nino 3,4. Então, são justamente esses grandes volumes de água mais frias do que o normal que estão retardando o início da configuração de um novo episódio do fenômeno climático e oceano, que é o Nino. Isso aqui nada mais é do que um sinal de que a ODP, a oscilação decadal do Pacífico, está negativa desde o ano 2000 e deve se manter negativa nos próximos anos. Com isso, a probabilidade de nós termos um El Nino forte no segundo semestre de 2023 é menor. A maior probabilidade, na minha previsão, é de termos um El Nino fraco ou moderado no segundo semestre de 2023. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Compartilhe, comente, curta e ajude no nosso projeto. Físico e Meteorologista Rodrigo César